E a SpaceX pode lançar o Starship já em fevereiro e quem deu essa notícia foi a própria SpaceX, olha só que interessante. Durante uma conferência de imprensa da NASA a respeito das missões Artemis que aconteceram na última terça-feira, a representante da empresa, na parte comercial, comentou sobre o processo de terminação do terceiro voo. Ou seja, o que eles estão fazendo ali para que os veículos fiquem prontos. No caso, o Starship 28 e o Super Heavy Booster 10. Bom, ela disse que os dois veículos estariam prontos em janeiro e a empresa já está trabalhando, faz um tempo, óbvio, com a FAA para obtenção das licenças para operação. E que isso deve acontecer já no mês de fevereiro. Óbvio que isso é o posicionamento da empresa, eles podem falar o que eles quiserem, a FAA pode simplesmente falar não. Não estou nem aí para isso, vai subir só quando quiser. Só vai continuar voando se for a Boeing. Então, isso é uma coisa interessante porque a gente não tinha ouvido nenhuma palavra oficial da empresa a respeito do voo. Ah, mas o Elon e tal, sei que sim, mas o Elon fala coisa para caramba e ele fala várias groselhas também. Então, quando você tem um representante sem ser o Elon falando, ajuda muito a gente a entender o panorama da empresa como um todo, ou seja, o que a empresa pretende fazer nos próximos semanas ou nos próximos meses. Consequentemente, a gente tem visto a SpaceX continuar testando seus veículos, estão fazendo uma obra importante ali em Starbase. Por isso que os veículos não estão mais também ali na região do pé de Orbital. Porque eles começaram a remover os tanques de solo. Para quem sempre fala, ah, esses tanques não ficam muito perto, então a SpaceX agora está retirando eles da região do pé de Orbital. Por quê? Porque eles descobriram que isso é perigoso. Não, eles já sabem, eles não são idiotas, entendeu? Os caras já lançaram quase 300 vezes, então eles sabem alguma coisa. Mas eles fizeram esses tanques com o objetivo de dar suporte às primeiras fases do projeto e, consequentemente, não ter que esperar fornecedores para entregarem os tanques finais. São os tanques horizontais, de melhor qualidade e tal. Então, eles fizeram esses tanques com materiais que eles tinham ali na região mesmo, não é um material muito, vamos dizer assim, diferenciado. Então, eles começaram a passar a solda nisso tudo e arrancar fora. Isso aí é uma coisa interessante, por isso que os veículos não estão mais lá. Porque eles já foram testados, a gente já viu que rolou o teste estático do Super Heavy e já viu também que rolou o teste estático do Starship. Dois tipos de teste estático. Logo, os veículos estão virtualmente prontos. E olha só aí o tanque tirado fora, que maneiro. Então, até tem uma outra imagem aqui do Starship Geyser, que mostra que eles estão tirando a capa do tanque e depois eles tiram esse tanque fora. E esse tanque é feito do mesmo material do Starship. Então, para dar um pouco mais de mobilidade, para evitar que tenha algum problema, eles tiraram os veículos dali também para poder usar o espaço de uma maneira um pouco mais organizada. Então, eles pararam, botaram esses tanques na frente do pátio aqui da SpaceX e mandaram ver na solda. É de noite aí arrancando tudo fora. Isso provavelmente não vai estar mais aí para o voo 3. E, consequentemente, isso pode dizer que esses tanques já não foram mais utilizados num futuro breve. Num passado recente, perdão. Ou seja, eles já devem estar usando os tanques horizontais. Aí tinha tanque de nitrogênio, tanque de CO2, de metano, perdão, CH4, oxigênio líquido, água e por aí vai. Então, começaram a tirar fora e os veículos, como falei, já estão virtualmente prontos para serem lançados. Virtualmente, porque eles ainda precisam fazer um teste de encaixe ali, o ensaio geral também e por aí vai. Quem deu essa informação, só passando o nome certinho, foi essa Jessica Jensen. Ela que estava nessa conferência e comentou a respeito desse prazo que eles estão mirando fazer o lançamento do Starship. Significa que isso é uma verdade universal? Ou seja, vai rolar mesmo? Não. Não. Como falei, a FAA não terminou as investigações. A SpaceX conduz essas investigações. A FAA supervisiona e depois a SpaceX manda suas conclusões. A FAA revisa e aprova ou não as melhorias que foram identificadas. E depois disso, eles liberam ou não o voo. Então, eles precisam aprovar o relatório para depois aprovar uma licença, uma emenda na licença. Esse é o termo. É uma burocracia sem tamanho. Então, isso permitiria com que eles pudessem fazer essa próxima emissão. O que é interessante também é que ela acabou confirmando também a respeito do teste de propelentes. De transferência de propelentes. Eles não vão fazer, obviamente, uma transferência de propelente de uma espaçonave para outra. Só tem um Starship. Mas vão fazer algum tipo de transferência entre os tanques principais que ficam nessa região e os tanques auxiliares que ficam nessa região. Ou seja, isso é fundamental para que a SpaceX consiga bater as suas metas em relação ao programa Artemis, ao Human Landing System, que é o Starship Lunar, que vai pousar no nosso satélite natural nos próximos anos. Em tese, porque o negócio enroscou mais ainda e o Starship está levando a culpa, assim como a Axion, basicamente por isso e não a Orion que está cheia de problema. Então, o terceiro voo vai prometer muita coisa. A gente deve ver o primeiro Starship já chegar em órbita para valer. A gente não sabe os detalhes dessa missão ainda. Ou seja, se eles vão entrar, vão fazer uma órbita, duas órbitas, três órbitas, quantas órbitas forem, para poder fazer esse teste de propelente. E depois eles vão pousar, mesmo que seja de forma agressiva, lá na região do Havaí com o segundo estágio, ou seja, com o Starship. O Super Heavy deve pousar no mar, uma repetição do que deveria ter acontecido no segundo voo. Ou seja, ele é lançado, faz uma rotação, faz uma queima de retorno para voltar para a região próxima de Bocatica, ali no Texas. E aí faz o controle para pousar de forma mais ou menos, sabe, tranquila no mar e afunda no mar também. Não tem recuperação nesse momento, algo que deve começar a acontecer para o futuro do programa. Consequentemente, se tudo der certo, poderemos ver mais voos do Starship. Eu acredito que a gente pode só ter de três a quatro voos do Starship esse ano, se tudo correr bem. Se correr mal, aí pode ser que esse número fique entre dois e três. Se correr tudo muito bem, pode ser que até um pouco mais. Isso a gente está olhando baseado no que há de estoque de veículos em Starbase. A SpaceX tem acertado a mão nos motores, mas não tem novos veículos sendo fabricados, pelo menos até eles matarem o estoque atual, principalmente no chip 28, no chip 30 e por aí vai. Ou seja, é uma complexidade muito alta. A SpaceX tem um primor enorme nesse projeto e a gente só torce para que as coisas continuem dando certo e a gente veja esse bichão voar novamente. Quero saber se vocês acham que é possível fazer voo do Starship em fevereiro. Então deixe aí nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se nos cortes do Space Orbit. E aí